Na moral, pra não falar que eu exagero, a cada três dias eu recebo uma imagem de uma tatuagem muito incrível, seja no meu Instagram, no meu Discord, no meu canal, no Orkut, e as tatuagens são incríveis. Parece trabalho de outro planeta. Os caras que fizeram essas tatuagens, com certeza fizeram o curso duas vezes. Mas tem umas que são tão boas, tão incríveis, que nem tatuagens são. E é isso que nós vamos ver aqui no canal, de novo. Já tem um vídeo assim, que vocês gostaram muito, e eu vou trazer de novo dessa vez. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sali. No vídeo de hoje, nós vamos entrar no Instagram da famosa Mimless, que além de eu receber fotos dela, foi indicação da maravilhosa Nini, e hoje nós vamos reagir a esse Instagram maravilhoso. Claro que essa foto aqui não é o caso de parecer uma tatuagem, né? Que ninguém é louco de pigmentar tanta parte da cara assim. Ah, Sali, mas essa imagem é montagem, né não? E a montagem não, meu amigo. Ela simplesmente maquiou a cara e fez os olhos... Muito obrigado. E ela maquiou os olhos de novo na testa. Ela refez... Você tá achando que é mentira? Não tem mais não. Aqui o canal trabalha com verdade, meu amigo. Entendeu agora o que ela fez? Ela encheu a cara de preto, fez o efeito 3D embaixo em cima, pra parecer que é um buraco, e fez o olho. Olha a perfeição desse olho, meu amigo. Imagina se uma maquiadora dessa vira tatuadora, meu filho. Imagina se ela faz o curso de tatu.com.br. Lila, imagina... Eita, poxa. Desculpa, Lila. Claro que a gente vai deixar o like. Se você não deixou o like no vídeo, essa é a sua deixa. Eu sei que a gente esquece, mas aqui a gente lembra. Que é o canal da galera que... Lembra. Aí quando você acha que não dá pra melhorar, olha o que essa sem mãe faz na cara. Cara, parece muito que ela tá com muitas camadas de madeira na cara. Não sei, velho. E melhor, tem vídeo. Mas, cara, que coisa maravilhosa. Parece muito que se você botar a mão assim, vai pegar num pedaço, aí você bota pra cima e bota pra cima. Cara, muito bem feito. Pode ser que ela tenha feito assim mesmo, né? E esteja com várias camadas, assim, de... Não sei se entenderam. Eita, poxa. Achamos a thumb do vídeo, senhoras e senhores. Como vocês sabem, né? A mente da galera é poluída e curiosa. Se você está nesse vídeo somente pela thumb nail, parabéns. Eu te enganei. Tem que parar de tomar café pra gravar. E tem várias fotos. Ah, são várias. Meu Deus, olha que coisa linda. Cara, na moral, sem condições. Sem condições. Parece uma máscara. Parece que ela botou um tecido na cara. E é só maquiagem. Só. É só maquiagem, Salles. Caraca, muito bonito. Que isso? Nossa, eu tô com o olho muito bugado. Eu não sei se você é um homem ou uma mulher, ou se o peito é maquiagem, ou se é um homem. Acho que é um homem. What the fuck? Eu não consigo. Minha visão tá muito bugada. Vocês não estão assim também, não, gente? Ah, não, mano. Parece montagem, mas não é. A pessoa que faz um bagulho sério não vai se sujar fazendo montagem falando que é maquiagem. Como vocês é maquiagem? Olha isso! What the fuck? O nível que essa pessoa chegou é inexplicável. Acho que é a melhor maquiadora do mundo. Não é possível. No caso, maquiadora de... Arte? É? What the fuck? O que é isso? Tem vídeo? Eu não consigo identificar como é que ela fez isso. Tá. Eu não sei o que é. Deu até alergia, inclusive. Nossa, olha que incrível. A cor dela tá aberta. As cores dela tá abertas aqui, ó. Não, tem que ter um vídeo disso. Não tem. Ah, mas tem um vídeo da foto de perfil dela. Maluco! Eu tô muito bugado com essa imagem. Que nervoso! Alguém mais sente nervoso vendo isso? Você sente nervoso? Nervoso? Bota aí embaixo nos comentários. Na moral, velho. Vou passar porque tá me dando muita agonia. Nossa, muito bem feito. Olha isso, cara. Opa! Deixa o like. Lava minhas mãos. Eu tô deixando o like. Então vocês aí que vão sofrer tendo... Viu o vídeo anterior? Nossa, não, não. Tem que ter um vídeo. Como? Não, como isso é impossível? Não faz sentido, velho. Tem vídeo? Ah, tem ela com olhos abertos. Agora faz sentido. Cara, que trabalho incrível. Na moral. Como que só tem 50 mil likes? Como? Como? Isso é muito bugado, cara. Isso aqui merece milhão de likes. Isso é muito incrível. Olha isso, velho. Parece que o gato tá dentro da cabeça dela. Real. E aquilo ali é um rabo de cavalo. E é mesmo. Nossa. 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 Que trampo incrível. Que isso, velho. Na moral. Que nível de trabalho. Eu acho muito bonito esse tipo de coisa. E obviamente que não daria pra fazer uma tatuagem assim, velho. Não dá pra fazer isso no rosto. Ah, Saris, dá pra tatuar? Não dá, velho. Eu tô achando que dá, hein. Caraca, dá pra fazer assim, velho. Só que, claro. Só dá pra fazer isso com a pessoa ficando na parede. Que tenha a mesma cor do fundo que ela fez ali. Que ela não tem buraco, né? Ela somente fez a maquiagem com a mesma cor da parede. Ou seja, se o cara tiver com essa ilusão na parede preta, não vai adiantar nada. Então, não tem pra que alguém fazer uma tatuagem assim. Mas daria pra fazer. E essa é uma imagem que eu recebo muito. Gente. Alô? Claro que é uma maquiagem que não parece maquiagem. Tão bem feito que tá. Ai, meu Deus. Será que tem vídeo? Tem que ter vídeo. Nossa, essa tá legal. Menos que a anterior, mas tá muito legal também. Mas eu quero vídeo, velho. Nossa, que nervoso. Tá parecendo que a boca dela tá aberta no nariz, tá ligado? Vocês tão vendo isso também? Vocês tão vendo isso também? Que parece que tá aberta aqui assim, ó. Ai, que nervoso. Não, aí não, aí não. Aí chegou em outro nível. Aí chegou em outro nível. Ela pintou uma ilusão com um olho entrando no buraco negro. Como que essa pessoa faz isso, velho? Olha não, cara. Cara. Isso é uma coisa muito incrível. Vocês entendem agora o que eu quero gravar esses vídeos pra assistir junto com vocês? É porque eu não quero mais ficar igual um doido vendo sozinho isso, velho. Eu preciso mostrar essas coisas pro mundo. Porque isso é muito incrível, velho. Meu Deus. Olha o olho dela. Ela tá virando igual a cena abaixo. Eu sei que eu sou muito emocionado, mas eu acho muito legal essas coisas, velho. Olha isso. A mina maquiou o dedo. Ela ma... Os dedos dela não é dedos de verdade. É só maquiagem. E ela tá... Isso daqui daria pra fazer na tatuagem. Só que é a mesma coisa que eu falei na imagem anterior. Ela teria que estar numa parede que seja com a mesma cor que eu colocaria de fundo. Ou seja, numa parede azul ia ficar ridículo. Mentira. E daí continua incrível. Mas não ia fazer sentido a tatuagem. Olha isso, cara. Imagina essa maquiagem no Halloween, velho. Imagina essa maquiagem. Meu Deus, cara. Como é que eu não encontrei esse Instagram? Vocês podem ter certeza que Halloween do ano que vem, de 2020... Do ano que vem não. Desse ano. Como não teve a terceira treta mundial, se a gente sobreviver ao coronavírus... No Halloween eu vou fazer uma maquiagem muito incrível baseada no Instagram da Mimlis. Porque ela é muito fora do comum. Olha que legal. Tá dando pra ver os olhos dela. Pra gente poder se basear onde é que é o rosto, o que é o quê. Mas isso é incrível. Mesmo que dê pra ver os olhos, é muito incrível. What the fuck? Nossa, olha isso. Ela fez uma mini carinha na cara. Ela fez uma mini carinha na cara dela. Cara, isso é muito bizarro. Eu tava me dando muito nervoso. Eu não sei o que eu tô fazendo. Claro que... O que aconteceu aqui é que ela fez a maquiagem e colocou um programa pra poder fazer a rotação no vídeo. Não é assim também, né? Aqui. Aqui tá o real. Pronto. Mas mesmo assim não deixa de ser incrível. Não tem como. Isso é muito absurdo. E ele é bonitinho. É isso, gente. A gente finaliza o vídeo. Gente, essa maquiagem vai ficar só assim o dia inteiro, velho. Parece um japa, velho. Oh, na moral, velho. Na moral. Se esse vídeo aqui um dia chegar a 50 mil likes, eu vou fazer essa maquiagem. Não sei como. A Nini vai me ajudar. E a gente vai pra rua fazer as coisas. No mercado, no banco, no shopping. Eu vou assim, velho. Eu vou gravar as reações de todo mundo. 50 mil likes. Um dia, eu sei que vai demorar, mas um dia eu vou gravar. Podem anotar. O dia que esse vídeo bate 50 mil likes, podem me cobrar que eu vou fazer tudo, velho. Eu vou numa escola de criança pra ver o que elas... Eu vou na igreja. Eu quero ver a reação da galera tendo uma cabeça com 35 olhos. Parece lá uma aranha. Vai ser incrível. Espero que você tenha gostado. Se não for, esqueça de se inscrever. Deixe seu like e ative o sininho, gente. É sério. Aqui embaixo vai ter um símbolo de sininho. Clica nele. E é só isso também. Tenha um... Um dia abençoado. Beijo. Fica com Deus. Fica com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma